Meus amores, tudo bom com vocês? Já estou aqui na mata, porque é um sítio muito tranquilo. Eu agora tenho que usar máscara porque ali no centro estava a ver uma feira de antiguidade e então tive que colocar sempre ali a máscara. E eles cá em Portugal, eles vão querer que a pessoa use obrigatoriamente máscara na rua daqui a três meses, até três meses, para ver como é que o povo vai aguentar. E acho bem, porque nós cruzamos com não sabemos quem e então é isso. Isto é lindo. Agora vou ali tirar uma cópia, porque é um documento que vou ter que tratar. Já me enviaram até um e-mail, por causa da herança do meu pai. Vê lá, passado cinco anos é que vou tratar disto. Porque acho que a pessoa que estava a gerir mudou. Então, nesse caso, tem que assinar e devolver para o e-mail dela. O cabelo ficou tão lindo. Eu gostei em claro. Na luz dá para ver. E é isso, meus amores. Hoje está a ver aí muita criança. Não sei se está a ver aqui algum evento, alguma atividade da escola. Eu acho que sim. Estou a ver muita criança. Isto é lindo. Olha aqui o músculo. Que lindo. É isso, meus amores. Eu mais logo volto. E está a ver aqui feira hoje. Ainda por cima, não é? A feira que eu vou-vos mostrar. Ali. Está a ver ali feirinha. Aquelas feiras dos ciganos. Tipo, vendem mais baratas as roupas, olha. Estão ali, ó. As tendas. E é isso, meus amores. Mais logo eu volto, espero. Se não, depois eu apareço quando dá. Meis amores. Depois para que o meu filho fique com desítulos. Amores, tudo bom com vocês? Já estou na prainha. A recebo vitamina D. Estão ali uns cãezinhos muito giros. Não dá para ver quase nada lá no fundo. Não consigo. E é isso. Vamos reforçar o sistema imunológico. O Hugo está a descansar. Porque ele teve noite. Teve a semana toda de noite. Ele hoje a vai de fogo. E ele como não gosta de praia, vim sozinho. O Hugo Amores já foi aprovado à lei. E então vamos ter que obrigatoriamente usar mais por uma rua. Em lugares públicos. Deixam-te às vezes a consumir no café. Portanto, podes ver café. Podes ver um sumo. Mas se não tiveres a consumir, tens de colocar máscara para o usamento com outras pessoas e tudo. E é isso. Agora, durante 3 meses, vai ser assim que é em Portugal. Eu agora estou a tomar aqui uma vitamina D. Porque eu preciso. E faz bem à saúde. E promove o refortalecimento do sistema imunitário. Que é isso que eles aconselham agora. Beber ácidos, liminadas, aranjadas. Portanto, promover 20 minutos a meia hora de sol por dia. Diz que ajuda bastante para tentar dizimar, em qualquer dizer palavras que não são, para tentar dizimar esta pandemia e estarmos fortes a nível do sistema imunitário. E é isso, meus amores. Logo eu volto e que eu vejo vocês mostrar o resto do meu dia. Beijinho. Bom dia, meus amores. Estou com a Thaís. Já estou nas tarifas de Bêncica. Como vocês podem ver, é fabulosa. Bona faz disto todas as manhãs. Portanto, todos estes têm que correr estas horas. O tempo é estar no chuveiro. Hoje é sábado. Está tipo, vocês não conseguem ver, porque eu estou aqui, mas está no blog. Está, está nesse aspecto. Um, está de folhinha. Nós éramos para sair mais derivado ao tempo. Um, que vir à pandemia, porque agora realmente já saiu a lei. Temos que usar a máscara constantemente. E então, na rua, temos que andar sempre. Em cruzamentos com pessoas, é obrigatório. Então, para não estarmos a ir para sítios com muita gente, a gente hoje vai ficar aqui perto. Se calhar vamos com a Bónia à rua, porque, à tarde, vou agora fazer o almoço. Minhas, comprei este majoricão. Olha como ele está. Tem três dias. É cruzado, é cruzado aqui, é o sol. Eu não percebo porquê. Mas, sabem saber, eu não percebo, porque é que as flores estão a morrer na minha casa. Será que elas não gostam de estar aqui? Elas não pegam. Já esta, coitadinha. Ela é regada, uma vez por semana, não quer pôr água a mais. Mas, de vez em quando vou pôr-nos. Seja realmente, um copo. Copinho. Eu, mais radical, não percebi porque é que eu fico assim. É isso, meus amores. Hoje vou tratar da causa. Vou me armadilhar com as coisas. E, veja. Posso se atender para as suas raças da inglês. Gosto para esta coisa. Por isso já estamos ali, a roupa de exemplo, para apanhar a minha mão de fila, porque este não estava a piscar, para dar-nos a curtir, porque está muito, muito carente, para todos os seus amigos, e é isso, já tentei aqui sacudir isto, é o tapete de amitada, na bolsa, os pelos estão emprenhados, estou bem fora meus amores, eu não estou para andar com um tapete que não está a fazer nada, é isso, olha a Blani, tens a presidida Blani? É isso, meus amores, mais logo eu vou, vou agora mostrar-vos a comidinha, e então fala, beijo para todo mundo. E aí 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 E E aí A gente faz uma amostra. A gente faz uma amostra. A gente faz um com a amostra que você faz. A gente faz um nick de limão. Ação que não é mais do que você achar. Vamos depois, vamos pegar uma vez de um e com a amostra. A abriga, a iranjo, a xíngua e o que vai ficar sem assistir. Vamos!